ZYA 250, TV em Tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Acidente e morte, carreta desgovernada atinge carro e esmaga duas pessoas na zona norte da capital. Assalto, homens armados invadem faculdade, rendem funcionários e arrombam caixa eletrônico na zona sul. Prisão, mais um suspeito de roubo, a agência bancária de Boa Vista do Ramos é preso no Baixo Amazonas. Sustentável, medidas práticas tentam eliminar depósitos de lixo clandestinos por toda a cidade. Alerta, vírus da febre chikungunya é registrado na região norte e sistema público de saúde monta ações preventivas. Obrigado pela audiência, o Jornal em Tempo já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um acidente grave matou duas pessoas na zona norte de Manaus, perto do centro de treinamento do Detran na manhã de hoje. Um container tombou e atingiu um carro. O motorista subia em direção à avenida Torquato, Tapajós, quando a carreta tombou e o container atingiu um carro que estava ao lado. Um barulho muito alto mesmo, era fio, porte, tudo, e aquele barulhão dela por cima do carro, né, foi muito alto mesmo. O eixo central da carreta teria quebrado. Algumas peças ficaram espalhadas no asfalto. O acidente aconteceu por volta de nove e meia da manhã. O carro foi esmagado pelo container carregado de caixas de conserva de carne enlatada. Com o impacto, muito óleo se espalhou na avenida. Foi preciso jogar areia. O corpo de bombeiros teve que descarregar o container, depois com a ajuda de um guindaste. O container foi suspenso e um guincho retirou o carro. As vítimas ficaram presas nas ferragens. Só três horas depois do acidente, os corpos foram retirados. No carro estavam José Francisco, de 49 anos, e Milka Figueiredo, de 35. O motorista fugiu do local. Ele prestava serviço para a empresa CV Transportes. As causas do acidente estão sendo investigadas. Tudo indica que a carreta tinha subido até a região do sinal. E enquanto aguardava, ou nesse momento, o eixo cardan dela tenha se rompido. E ela tenha perdido a força da tração das rodas e vindo de ré. Nisso ela encontrou, ela acabou tombando o container. O trânsito ficou bastante complicado no local. Essa é uma área por onde carretas costumam passar. É acesso de várias carretas, que tem outras empresas por aqui. E quando chega aqui, nessa parte do sinal, elas perdem a velocidade. Se o cara não tem bom controle no volante, ela cede, né? Como já teve outros casos de ela descer, mas não teve acidente, né? E como agora que aconteceu, essa é a primeira vez, né? E agora nós vamos ao vivo conversar com o repórter José Carlos Amorim, que está naquela região onde o acidente aconteceu e traz informações sobre o trânsito no local. Olá, José Carlos. Boa tarde. Boa tarde, Amaral. Olha, apesar do acidente, esse trecho aqui da Torquato Tapajós, próximo à área de exames do DETRAN, está tranquilo, como você vai acompanhar agora nas imagens? Ó, não há retenção, o trânsito está fluindo de forma normal. A única retenção que tem é essa parte do sinal, aqui próximo, onde ocorreu o acidente. Você pode ver nas nossas imagens agora ao vivo. Não há retenção, o trânsito aqui está tranquilo. Apesar de manhã, essa área está interditada e o trânsito ter ficado meio complicado, devido a esse congestionamento aí que ficou por causa dessa via que ficou fechada. Essa parte aqui, de onde ocorreu o acidente, também está tranquila. Profissionais da Manaus Energia estiveram ainda há pouco colocando os fios que caíram com o tombamento do contêiner. O problema ainda é essa areia que foi colocada por parte do Manaus Trânsito para que esse combustível não deixasse os carros deslizarem. Aí muitos motoristas ainda estão derrapando nessa areia, mas apesar de ser um pouco do acidente, a situação aqui, pelo menos do trânsito, está tranquila. Volto com você no estúdio, Amaral. Obrigado, José Carlos Amorim, falando com a gente direto da Zona Norte. Essa areia é complicada principalmente para os motociclistas, precisam tomar muito cuidado. E a polícia prendeu em boa vista o suspeito de matar uma menina de 10 anos na Zona Oeste da capital. É aquele caso em que a criança saiu para comprar macarrão para a mãe. Segundo a polícia, Anderson Gustavo Ferreira da Silva, de 23 anos, foi quem matou Emily Caroline Moreira de Carvalho, no dia 30 de julho deste ano, na Zona Oeste da capital. A menina de 10 anos foi atingida por um tiro. Ela havia saído de casa para comprar macarrão, quando Anderson parou em uma moto e disparou várias vezes contra Marcondes Lino da Silva, de 23 anos. Uma das balas atingiu Emily, que ainda foi socorrida, mas não resistiu e morreu. Marcondes também ficou gravemente ferido. O suspeito confessou ter feito os disparos. Quero só pedir perdão da família da criança aí, entendeu? Que não foi minha intenção, não. Ele foi encontrado em Boa Vista, num apartamento na Zona Oeste da cidade. Segundo a polícia, teve também o envolvimento no roubo de uma casa lotérica. De onde eles levaram 12 mil reais e estavam com duas motos roubadas, armamento. Então, a gente percebe que é um elemento de alta periculosidade, saiu da cidade aqui já com três crimes. Ainda de acordo com as investigações, a tentativa de homicídio, que terminou na morte da menina, teria sido motivada por uma rixa entre Anderson e Marcondes. Foi o relacionamento amoroso que a vítima Marcondes, de tentativa de homicídio, estava tendo com a ex-mulher do Henrique. E ele, motivado por ciúmes, contratou Anderson. Anderson já respondia pelo crime de roubo e tráfico de drogas. Agora também vai ser indiciado por homicídio, tentativa de homicídio e falsidade ideológica. A polícia ainda procura outra pessoa envolvida nos crimes. O procurador-geral de justiça, Francisco Cruz, vai ser o novo secretário de inteligência. Ele deve assumir o cargo daqui a alguns dias. Ainda segundo informações, a decisão foi anunciada hoje pelo governador do Amazonas, José Melo. E outras mudanças ainda deverão ser feitas na secretaria nos próximos dias. Veja daqui a pouco, assaltantes arrombam caixa eletrônico de faculdade na Zona Sul de Manaus. E ainda, preso mais um suspeito de roubo à agência bancária de Boa Vista do Ramos, no interior do Amazonas.